Ele tem uma presença do Guilherme. Autoriza o árbitro, tem bola rolando, tá valendo pra Amazonas e Ipiranga. Cago pra dominar, mudou a zaga, a equipe do Amazonas, a turma toca na bola. Ótima abertura na direita, a Sassá tá no comando, vai embora a DG, finalizou, meteu no meio, a bola passa, a esquerda do gol, vai embora, vai pra fora. É a vez da equipe do Ipiranga a pressionar, já dizia o Kleber distribuído bem no campo, William Barba, a bomba! É muita coisa, né? Produção do Sassá, impressionante nessa Série C. Vamos ver, tá pintando, será que mais um bateu, segura, Kaique em dois momentos. Pedro já empurrou a bola pro Bárbio. Olha o João Pedro, vem o levantamento lá dentro. Edson Marden, sai do gol, segura em dois momentos. A bola joga no meio, João Pedro dominou, abertura feita. Jonathan Ribeiro abre o campo e Ipiranga vem a bomba! Palma, Edson! Ali o William Barba, viu? Bate na perna direita lá dentro, pegou o goleiro, voltou, chega pra cortar a zaga do Amazonas. Vem do caminho. João Pedro, jogada ensaiada, vem o levantamento, o Lohan, pegou na... Uma coisa pra fora do campo, tem expulsão, hein? Pela vibração da torcida, deve ser no banco do Ipiranga, tá aí, ó. Vai embora foguinho, vai passar por ele, por ali o jogador, que é o Juan. Bola pra ele, desceu o Sassá no comando, a bola no meio, cortou a zaga, voltou o Sassá. Mas, palma, Kaique! Autorizado, Chardes vai pra cobrança lá dentro, passou por todo mundo, corta o Ralf, apita o árbitro. Fim de papo no Carlos Amite, fim de jogo em Manaus. Fim de papo no Carlos Amite.